E filhos? Pretende? Filho eu tenho quatro. Como assim, Brasil? Você já tem quatro filhos. Gente, uma creche com mulher diferente ou a mesma mulher? Três de uma mãe e uma de outra. Quatro filhos. E todos têm dom artístico ou não? Não, tem uns que gostam. Gostam da vaquejada também, mas os outros não ligam muito, não. É. Mas e aí? Quer ter mais? Não quer parar em quantos? Eu sou louco por criança, sou doido por criança. Mas aqui é muita gente. Eu acho que já parou, é por aqui, já tá bom. Acho, né? Isso não quer dizer que é uma coisa definitiva. É, se fizer bastante sucesso aí, o dinheiro dá pra fazer mais uns... Como é que mantém muita pensão pra pagar, filho? É demais. Quando o sucesso chegar, eu faço mais uns quatro aí. Vai parar no décimo, né? É, vamos fazer um time de futebol.